O edifício Eiffel, ele tem uma característica, duas características muito importantes. A primeira é que ele é um edifício de grande porte que propõe uso misto. E ele propõe o uso misto, não só o uso misto no sentido de que ele tem comércio, serviços e habitação, mas também no tocante habitação ele propõe o uso misto de várias categorias ou de vários tipos de habitação. Você tem apartamentos duplex de quatro dormitórios e quase 300 metros quadrados. Você tem apartamentos duplex de dois dormitórios bastante menores, 1% e poucos metros quadrados, se não me falha a memória. Então, o edifício Eiffel, ele é muito importante de início por esse aspecto. Outro aspecto muito importante do edifício Eiffel é o fato de que ele tem uma implantação inusitada. É uma brincadeira de que como ele estava do lado do Caetano de Campos, meio do lado, meio atrás, ele é um livro aberto porque, afinal de contas, o Caetano de Campos era, ou é até hoje, um palácio da educação, enfim. Mas, independente desse tipo de leitura, o fato é que a implantação do edifício Eiffel é muito importante de ser analisada ou de ser observada por quem prestar atenção no prédio. O fato dele ter as duas alas ligeiramente inclinadas com relação ao corpo central vertical provoca, promove uma volumetria extremamente generosa para com a cidade, extremamente generosa para com o lote que o contempla, que o contém, e extremamente respeitosa para com o Caetano de Campos, que está logo ali em frente. Então, acho que esses são os aspectos importantes ali do Eiffel. Um outro aspecto muito importante do Eiffel é a verificação na fachada frontal da cachilharia plena, com aberturas plenas. Isso faz com que você tenha uma relação entre a cidade e o edifício muito boa, tanto do ponto de vista do cidadão da cidade para o edifício, como também do usuário do edifício para com a cidade. São duas características do Eiffel que eu acho que podem e devem ser destacadas numa observação mais cuidadosa do edifício.